Amanhã aqui no Coreto Calé de Cury é que serão conhecidos os ganhadores da promoção da ACIG e é sobre isso que eu vou conversar agora com a presidente da Associação Comércio e Indústria de Guaxupé, Lucimara Arantes. Lucimara, qual é a programação para amanhã? Olha, amanhã, logo pela manhã, nós vamos começar com uma música aqui no Coreto para que as pessoas já entendam que é aqui o sorteio e já vão animando. A gente sabe que é o horário, que o pessoal está todo por aqui, para que o sorteio seja bem animado. Então, 9 horas da manhã, acredito que já tem um somzinho mostrando onde será. Como que a pessoa que está assistindo em casa pode participar dessa promoção da ACIG? Olha, para todos que estão assistindo, é muito válido. Quem tem o cupom, não deixe de preencher para participar, traga os cupons. Todas as lojas participantes têm urna, pode colocar, independente da loja que comprou, pode estar colocando na urna de outro. Na Associação Comercial também tem uma urna. O importante é correr, não deixar para a última hora, para não ficar de fora. E eu acredito que algumas lojas ainda têm o cupom. Então, aproveita, retribua o presente de Natal no Ano Novo, ganhe o cupom e chance de prêmios. Se a pessoa quiser deixar para colocar o cupom aqui na hora, no Coreto, pouco antes do sorteio, ela pode também? Pouco antes do sorteio, sim. Mas o sorteio está marcado para o meio-dia. Então, nesse horário, encerrado a entrega dos cupons. Qual que é a orientação para quem vai preencher esses cupons? Os dados têm que estar completos nesse cupom? Olha, dados completos. É legal até para as lojas participantes, sempre abre, dá uma olhada, confere se tem a resposta, que é 100, né? Que é o Natal de Centenário, a resposta é 100. E não deixar de colocar dados, como telefone, documento, para validar o cupom. Porque de nada adianta ser ganhador e um cupom incompleto. Outro detalhe que é muito importante é que a loja, verificar se foi carimbado. Porque senão, na hora, não vai ter validade. Se a gente não sabe qual loja participante foi a doadora do prêmio. Quais são os prêmios que serão sorteados amanhã aqui no Coreto? Olha, primeiro prêmio 10 mil reais, segundo prêmio 5 mil reais, terceiro mil reais, quarto 500 reais, o quinto 200 reais e mais 95 prêmios de 100 reais. Para a gente finalizar a entrevista, o pessoal pode correr, aproveitar para comprar ainda no Comércio de Gostepé no sábado pela manhã e participar da promoção. Sim, quem compra no sábado de manhã, retribui o presente de Natal, deixa ano novo de muita gente mais feliz e às vezes será o maior felizardo, que é o ganhador.